Você vai o Temar Vigário. Está presente? Pensei que tinha viajado. Satisfação? O senhor sabe o que é um paranormal? Paranormal é um ser privilegiado. Capaz de criar fenômenos extraordinários. E eu não quero nem olhar. Porque está diante de todos os meus queridos colegas um dos mais completos paranormais que eu conheço na vida. E eu entendo do assunto. Raimundo Nonato. Esse gênio foi capaz de criar façanhas tão impressionantes, tão desmedidamente incríveis, que atraíam para Maraguapi grandes cientistas de todo o universo. Acabou? Foi ligeiro. Porque no meu era isso. E aí, gostei do desenvolvimento, senhor Deus, mas exagerou demais, né? Porque façanha e besteira, assim, nada, coisa tola. Dona, Dona, o que lhe diz? Dona, este homem, este fenômeno que aqui está, será capaz de um piscar de olhos, de uma pequenina concentração, de entortar qualquer coisa. Não é só entorta, subir não faz, né? Casilda, chega uma idade que entortar já é milagre. Entorta! 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 Mestre, está nas suas mãos agora. Ai, minha irmã, o que é... Por favor, que tem uma colher aí? Eu tenho aqui uma. Então, pronto. Aqui é o meu xarope. Meus queridos amigos, atentem para isso aqui. Aqui está uma colher. Uma simples colher. Com um olhar deste cérebro potentoso que aqui está, ele será capaz de entortar essa colher. Não, eu não estou preparado. Não, não, vai entortar ou não vai entortar? Entorta! Vamos lá, entorta! Vai, entorta! Já é, professor! Vai! Concentra, concentra! Silêncio, silêncio, concentra! Não, tá, moleque! Meu Deus! Meu Deus! Aí está! Ele entortou! Ele entortou, meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! Faz de novo, faz de novo, professor! Não, senhor! Isso só se faz uma vez. Olha aí! Fazer de novo? Geralmente, ele entende para fazer de novo, né? Mas, tu quer matar o contra-regra. Todo mundo sentar, né? Vai, todo mundo sentar! Você vê o meu Deus do céu! Viu? Aí está o que é novo. Aí está o que é novo. Está cando, está! Está cando! Está bom! Qual é a minha nota depois de entortar essa colher? A sua nota de re pegar essa colher? O trabalho que me deu para entortar esse diabo! O trabalho que me deu o homem aqui embaixo dos meus pés! Quase pisei na cara do homem, já que te nota! Eu vou lhe dar um sete! Não, sete não! É pouco? É pouco! Sete é pouco! É pouco! Eu vou dar um oito! Isso! Vai ficar bem tortinho, feita a mulher! Ah! Ah! Não dá as filhas, não! Dá oito! Próximo! É isso! Você vai! Não, não dá ação! Ah, devia que é! Só pode ser! É bonitinha e tem chulé! Tia, pode tirar ação! Sim! E pode me dizer o motivo do atraso de hoje! Sim, senhor, moço! Estou duro! Vim a pé para a escola hoje! Estou durinho, durinho! Mais durinho que pipiu de noivo no dia do casamento! Agora resolvi até distribuir papagaios! Estou distribuindo papagaios! É! Distribuir papagaio para arrumar dinheiro? Porque não vende! Vende melhor! Não, não, não! A minha irmã... Volta e meia a dar a periquita dela e dê uma grana! Então agora eu resolvi também, junto com a minha irmã! Ah, isso é certo! Ela dá a periquita e eu dou papagaios! Ela dá a periquita e eu dou papagaios! O senhor já deu a sua periquita? Não tem, meu filho! Eu tenho papagaios! Mas não dou! Tem papagaios? Tem papagaios? Eu é que tenho periquita! Ninguém que tenha perguntas, não passou ela nada! O assunto é só aqui entre nós dois, ele vai ficar... Ah, a senhora já viu um papagaios? Não! Eu quero o nome de duas importantes cidades dos Estados Unidos! Importante cidades dos Estados Unidos? Ah, essa é fácil! Essa é muito fácil, professor! Eu tenho um irmão que trabalha lá! O que que seu irmão faz? O meu irmão, ele é especialista! Especialista em limpar fossas! Fossas, banheiro e uma outra palavra que eu não me lembro! Tá certo! Difícil, se esquerda! Mas em qual das duas cidades ele trabalha? O meu irmão, ele trabalha X Chicago e Boston! É um emprego pro resto da vida dele! X Chicago e Boston! É a coisa que me lembro! Você já teve lá em X Chicago? Nas duas? Ah, sim, senhor! Eu nas duas! No momento eu estou na segunda! Já estou diante da sua incapacidade, da sua incompetência, nas zonas façateiras, onde fica a maior catarata do Brasil! Ela fica no olho esquerdo da minha avó, professor! A minha avó tem uma catarata, professor, que é tão grande, que quando ela chega na minha casa, ela limpa o pé no gato e dá leite pro capacho! Nós está a zero! Nós está a zero pro senhor! Sim, senhor! No fundo, no fundo, ele queria ter um filho assim que nem eu! Dona Bela! Sim! Dona Bela! Eu vou precisar visitar a cidade onde mora o irmão do seu malandro! Daqui a dois minutos eu volto, é? Vai mesmo, hein? É o VAP de volta! Vai que tá... Eu também vou visitar, viu, pessoal? Que eu estou aqui passando ruim! O senhor vai fazer assim, 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 o senhor vai fazer assim! E aí